E uma excelente notícia, o Google lançou oficialmente o Android Go. Se trata de uma versão muito mais leve do sistema móvel. Ele é bem mais simplificado, eles simplesmente desligaram algumas funções e otimizaram outras. O foco desse Android Go é rodar em smartphones com 512 MB de memória ou 1 GB de memória RAM. Então, smartphones bem baratos vão conseguir rodar o Android com uma fluidez muito maior. Claro, isso aqui não vai ser lançado para todo mundo. Ah, eu tenho um celular com 1 GB, vou baixar agora esse novo Android. Não é assim que funciona, provavelmente apenas smartphones lançados com esse sistema vão poder ter acesso a esse novo Android. Além disso, o Google está preparando diversos aplicativos que terão como foco esse smartphone com Android Go. No caso, Google Assistente Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go e assim vai. Tudo Go para ser o mais leve possível e rodar de forma mais fluida no Android Go. Outra coisa legal é que ele tem a metade do tamanho do Android N, então a instalação é bem menor, 50% menor. E ele consegue abrir apps com uma velocidade maior de até 15% em relação ao Android normal. Então, está bem bacana mesmo. Por enquanto, o lançamento vai ser na Índia como um teste e acredito que em breve vai chegar a outros países. Bem interessante mesmo essa proposta.